Moção 3364, congratulatória aos atletas que se destacaram na Corrida da Fraternidade, realizada no dia 20 de outubro próximo passado, no bairro Cidade de Salvador. Autora vereadora Rose Gaspar. Moção 3365, congratulatória à atleta jacariense Sara Medeiras, pelo ótimo desempenho na prova dos 10 mil metros de marcha atlética, disputada no dia 22 de outubro próximo passado. Autora vereadora Rose Gaspar. Moção 3366, congratulatória à Secretaria de Esportes e Recreação, aos atletas e dirigentes das equipes jacarienses, pelo ótimo desempenho na 77ª edição dos Jogos Abertos do Interior, Mogi das Cruzes, 2013. Autora vereadora Rose Gaspar. Moção 3368, comemorativa ao dia do balconista, 30 de outubro, autor vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção 3369, comemorativa ao dia do médico ginecologista, 30 de outubro, autor vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção 3374, congratulatória ao artista plástico Geraldo Magela dos Santos, Magela Borbagato, pela sua carreira de 35 anos, dedicado à cultura popular e por ter sido contemplado com o prêmio Culturas Populares, edição 100 anos de Mazaropi, concedido pelo Ministério da Cultura. Autores, Edgar Sazak, Ana Lino e Rose Gaspar. Moção 3375, congratulatória à dentista Letícia Vargas Freire Martins Lemos, Servidora Pública Municipal, pelo lançamento do Manual de Odontologia para Bebês, obra que contribui para a solicitação do programa Bebê Clínica, desenvolvido pela Secretaria de Saúde do município. Autora vereadora Ana Lino. Moção 3376, congratulatória aos tecundistas Ana Gonçalves, Yoshinal Arira e Jonathan Silva, pelas suas excelentes participações no primeiro circuito joseense de taekwondo, disputado no dia 27 de outubro próximo passado. Autora vereadora Rose Gaspar. Moção 3377, congratulatória à dupla de cantores Neto e Davi, pela apresentação de show no evento Caminhada Pense Rosa, ocorrido no dia 27 de outubro próximo passado. Autora vereadora Ana Lino. Moção 3379, comemorativa ao dia do professor, 15 de outubro, com especiais cumprimentos aos professores do município, em particular aos da Rede Municipal de Ensino e ao secretário de Educação de Jacari, professor João Roberto da Costa de Souza. Autora vereadora Ana Lino. Moção 3380, congratulatória ao cantor Júlio César, pela apresentação de show no evento Caminhada Pense Rosa, ocorrido no dia 27 de outubro próximo passado. Autora vereadora Ana Lino. Moção 3386, congratulatória aos organizadores da Caminhada Pense Rosa, realizada no dia 27 de outubro próximo passado, com especiais cumprimentos pelo sucesso do evento ao doutor Celso Abraão e à doutora Glaucia Castro Souza, bem como a todos os parceiros e patrocinadores. Autora vereadora Ana Lino. Moção 3389, congratulatória ao Centro de Desenvolvimento de Tecnologia e Inovação, pela realização do primeiro simpósio de biofotônica aplicada às ciências da saúde, realizada nos dias 31 de agosto e 1 de outubro próximos passados. Autores vereadora Ana Lino e Adinho Guedes. Moção 3392, congratulatória ao artista plástico Magela Borbagato, pela premiação como um dos dez mestres da cultura popular, do prêmio Culturas Populares, concedido pelo Ministério da Cultura. Autor vereador Arildo Batista. Moção 3393, comemorativa ao dia da Instituição do Direito de Voto da Mulher, 3 de novembro, autora vereadora Ana Lino. Moção 3398, comemorativa ao dia do Cinema Brasileiro, 5 de novembro, autora vereadora Ana Lino. Moção 3399, comemorativa ao dia do Radialista, 7 de novembro, autora vereadora Ana Lino. Moção 3401, comemorativa ao dia do Radiologista, 8 de novembro, autora vereadora Ana Lino. Moção 3405, de agradecimento à servidora aposentada Maria de Lourdes Barbosa, Maria de Lourdes Barbosa Vicente, pelos serviços prestados no município de Jacarei. Autora vereadora Rose Gaspar. Moção 3406, de agradecimento ao servidor aposentado Daniel Monteiro Lino, pelos serviços prestados ao município. Autora vereadora Rose Gaspar. Moção 3407, de agradecimento ao servidor aposentado Wilson Libório Malmegrin Estela, pelos serviços prestados no município. Autora vereadora Rose Gaspar. Moção 3408, de agradecimento ao servidor aposentado Fabrício Pedro de Oliveira, pelos serviços prestados ao município. Autora vereadora Rose Gaspar. Moção 3410, congratulatória à Guarda Civil de Jacarei, pelos seus 53 anos de criação, comemorados em solenidade, realizada no dia 31 próximo passado, na sede da corporação, autor vereador Hernani Barreto. Moção 3411, congratulatória ao atleta Antônio Leme Utó, pela conquista do título de vice-campeão brasileiro de bocha adaptada em Maringá, Paraná. Autor vereador Hernani Barreto. Moção 3412, congratulatória ao Lar Fraterno da Acácia, pela realização da primeira corrida da fraternidade, com cumprimentos extensivos ao presidente da Loja Maçônica, arquiteto da Harmonia e a todos os colaboradores do belíssimo evento, ocorrido no dia 20 de outubro próximo passado, no bairro Cidade Salvador, autor vereador Hernani Barreto. Moção 3413, congratulatória aos pilotos do Clube Jacarei de Ciclismo, Mauro Aquino, Larissa Castellari, Natália de Paula, Rubens Donizete e Tiago Arueira, pelas conquistas de medalhas no Campeonato dos Jogos Abertos do Interior, realizado no dia 22 de outubro próximo passado, em nossa cidade, na pista Luciano Bruni, com especiais cumprimentos ao empreendedor do projeto, Glauber Marques, pelo apoio incondicional na coordenação do Clube Jacarei de Ciclismo. Autor, vereador Hernani Barreto. Moção 3415, congratulatória para Lucas Drude e Letícia Medeiros, atletas do Jacarei Rugby CCR Nova Dutra, por terem sido convocados com o Programa de Alto Rendimento do Rugby Brasileiro, que terá uma etapa de preparação na Nova Zelândia, no período de 4 a 23 de novembro, corrente. Autora, vereadora Rose Gaspar. Moção 3422, de cumprimento para a servidora Maria de Lourdes Barbosa Vicente, por sua recente aposentadoria e pelo serviço prestado à municipalidade. Autor, vereadora Edinho Guedes. Moção 3423, de cumprimento para o servidor Daniel Monteiro Lino, por sua recente aposentadoria e pelo serviço prestado à municipalidade. Autor, vereadora Edinho Guedes. Moção 3424, de cumprimento para o servidor Wilson Libório Malmegrin Estela, por sua recente aposentadoria e pelos serviços prestados à municipalidade. Autor, vereadora Edinho Guedes. Moção 3425, de cumprimento para a servidora Jureci Ribeiro de Souza, por sua recente aposentadoria e pelos serviços prestados à municipalidade. Não temos mais moção, senhor presidente. Solicito, então, que sejam lidos os requerimentos que necessitam de deliberação do plenário. Requerimento 3367 ao DR, Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, solicitando seja conferida maior segurança à rodovia Nilo Máximo, na altura do quilômetro 1, trecho de acesso à Avenida José Teodoro de Siqueira, neste município. A autora, vereadora Rosi Gaspar. Requerimento 3372. Em votação, requerimento 3367. O requerimento está aprovado, sem voto contrário. Requerimento 3403. Requerimento 3372. Ao 41º Batalhão da Polícia Militar do Interior, solicitando a realização de rondas constantes, nas proximidades da Escola Estadual Maria Umbelina R. Azevedo, no Jardim Santo Antônio da Boa Vista. Autora, vereadora Rosi Gaspar. Requerimento está em votação, os vereadores que foram infavoráveis pela emissão comissão e os contrários se manifestam. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 3373. Ao 41º Batalhão da Polícia Militar do Interior, solicitando a realização de rondas constantes, nas proximidades da EMEF, professora Adelina Gaspar dos Santos, no Conjunto São Benedito. Autora, vereadora Rosi Gaspar. Pela ordem, eu peço atenção a todos os vereadores que estão em regime de votação. Os requerimentos que foram infavoráveis pela emissão comissão e os contrários se manifestam. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 3373. Ao 41º Batalhão da Polícia Militar do Interior, solicitando a realização de rondas constantes, nas proximidades da Escola Estadual, da EMEF, professora Adelina Gaspar dos Santos, no Conjunto São Benedito. Autora, vereadora Rosi Gaspar. Requerimento está em votação, os vereadores que foram infavoráveis pela emissão e os contrários se manifestam. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 3381, a CCR Nova Dutra, solicitando a construção de uma rotatória ou a colocação de eficiente sinalização na confluência da marginal da rodovia Presidente Dutra com a Avenida Presidente Humberto de Castelo Branco, no bairro Rio Abaixo, neste município. Autor, vereadora Edgar Sasaki. Requerimento em votação, os vereadores que foram infavoráveis pela emissão e os contrários se manifestam. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 3391, a Telefônica Brasil S.A., solicitando a recolocação de orelhão na Praça Barão do Rio Branco, centro, neste município. Autora, vereadora Ana Lino. Requerimento em votação, os vereadores que foram infavoráveis pela emissão e os contrários se manifestam. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 3403. Requeremos ao Excelentíssimo Senhor Presidente desta Casa, ouvido e aprovado pelo Igreja Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado ao Governo do Estado de São Paulo, solicitando que não seja realizada a transposição do Rio Paraíba do Sul, sem a devida avaliação e decisão do Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul, Ceivap, Codivap e região metropolitana do Vale do Paraíba. Recentemente, o Governo do Estado de São Paulo, através do DAE, Departamento de Águas e Energia Elétrica, apresentou a síntese de estudos que visam a garantia do abastecimento de água para 2035, da chamada Macrometrópole Paulista, que engloba diversas regiões metropolitanas, como as de São Paulo, Campinas, Baixada Santista, Vale do Paraíba, Sorocaba, dentre outras. O estudo aponta a região da bacia do Rio Paraíba do Sul como possível doadora de água a partir do reservatório do Jaguari, Santa Isabel e Garatá, ou de Guararema, ou da represa de Paraibuna. A vazão a ser retirada pode chegar a 13 mil litros por segundo, conforme apresentada em uma das simulações, 5 mil litros em Paraibuna e 8 mil litros em Santa Isabel e Garatá. Para fins de comparação, o que se pretende transpor corresponde à água suficiente para abastecer o dobro da população do Vale do Paraíba, cerca de 2 milhões de habitantes. Considerando que o assunto foi apresentado ao público pela primeira vez, em outubro de 2013, cercado de inúmeras dúvidas que precisam ser respondidas, solicitamos que não se realize qualquer transposição de água da bacia do Rio Paraíba para outras regiões, sem o detalhamento dos itens a seguir. 1. Detalhamento das medidas de racionalização do uso da água nas regiões receptoras de água, acompanhado do controle de perdas semelhantes aos dos países desenvolvidos. 2. Atualização do cadastro de usuários de água, especialmente do setor de irrigação em toda a região do Vale do Paraíba. 3. Definição dos locais de implantação dos novos reservatórios, barragens e os estudos ambientais, econômicos e sociais decorrentes. 4. Definição das ações concretas de compensação ambiental e financeira para a região. 5. Detalhamento sobre eventuais rebaixamentos adicionais dos níveis da água dos reservatórios do Jaguari e Paraibuna e o impacto na economia dos municípios situados às suas margens. 6. Detalhar o estudo sobre o impacto da retirada da água na qualidade da água do Rio Paraíba do Sul, que já não atende aos parâmetros definidos no seu enquadramento, que é o classe 2. 7. Detalhar o impacto da retirada para as condições de entrega de água para o Estado do Rio de Janeiro e suas implicações políticas. Autores, vereadora, Rose Gaspar e Hernani Barreto. Senhor presidente, solicito e deixo aberto esse requerimento para que toda essa Casa assine esse requerimento. Com assinatura franqueada a todos os colegas, requerimento é em votação, os e-do-do-se forem favoráveis pela primeira comissão e os contratos se manifestem. Aprovado, sem voto contrário. Requerimento 3403 ao DR, Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, solicitando a elaboração de estudos urgentes para a sinalização da rodovia Nilo Máximo, no trecho compreendido no início da Vila Zezé, a rotatória do Jardim Paraíso neste município. Autor, vereador, Maurício Raca. Requerimento em votação, os e-do-do-se forem favoráveis pela primeira comissão e os contratos se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 3414 ao IPMJ, Instituto de Previdência do Município. Requerimento 3414 ao IPMJ. Não, o requerimento. Não, eu risquei o meu... A compra de trabalho. Obrigada. Requerimento 3414, requeiro ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pela igreja de plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiada ao IPMJ, Instituto de Previdência do Município de Jacarí, solicitando providências urgentes, em conjunto com a Prefeitura, no que diz respeito à aposentadoria de alguns servidores do Legislativo, cujo pagamento é realizado diretamente pela Câmara Municipal. Tal requerimento é apresentado, tendo em vista a existência de apontamentos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nos anos de 2011, TC 28662611 e 2012, TC 2557-026-12, que questionam sobre o pagamento de aposentadoria de servidores municipais, tecendo diversas irregularidades, segundo entendimento de agente de fiscalização financeira do TCE, o R07, São José dos Campos. É certo que, com relação a essa questão, este vereador, ex-presidente da Câmara, presidência no BN 2011-2012, tomou todas as medidas, visando a obter informações para sanar essa situação que, segundo o TCE, perdura de forma irregular. O procedimento adotado foi a abertura de uma CEI, Comissão Especial de Inquérito, processo 056, de 26 de abril de 2012, de autoria dos vereadores Itamara Alves, Oswaldo Aroca, Dario Burro, pastor José Roberto e Diobel Fernandes. A referida CEI, acompanhada dos devidos documentos do Tribunal de Contas, TC 2208-016-10, Contas Anuais 2010, e requerimento de abertura da CEI, Protocolo nº 1.752, de 17 de abril de 2012, foram convocados para esclarecimentos o presidente do IPMJ, o setor de contabilidade da Câmara, o ex-presidente da Câmara, Diobel de Lima Fernandes, e a vereadora Rose Gaspar, para as reuniões. Também foram apresentados questionamentos em forma de perguntas, momento em que o IPMJ esquivou-se da responsabilidade sob a ligação de que o procedimento estaria correto, e que as contas da referida autarquia municipal nunca foram questionadas pelo TCE. O IPMJ apresentou o ofício-resposta 073-2012, protocolado na Câmara, sobre o nº 527, informando que, na condição de unidade gestora do regime próprio de previdência social do município de Jacari, criado pela Lei Municipal nº 3.410, de 7 de outubro de 1993, agiu na forma e orientação do Ministério da Previdência Social, conforme o artigo 9º da Lei nº 7.917, de 1998, que sofreu a auditoria do citado Ministério entre 2007 e 2011. Com base nessas alegações, a situação perdura até a presente data, e a Câmara Municipal de Jacari vem sendo censurada nas contas de 2010, 2009, 2011 e agora 2012, Diante disso, solicitamos à presidência da autarquia que, em razão dos apontamentos, possa assumir a responsabilidade pela manutenção das aposentadorias de nativos e pensionistas do Legislativo, pois foi criada para essa finalidade, não podendo ter desvio da natureza previdenciária própria. A Câmara Municipal de Jacarei não pode ser responsabilizada pelo repasse do município para que sejam honrados os pagamentos que devem originar do Instituto Autárquico Municipal. Ao que se sabe, embora tomadas as medidas no sentido de coibir esta triangulação entre o município, a Câmara e o IPMJ, a responsabilidade está recaindo nos respectivos gestores, no presidente que me antecedeu, bem como pode atingir meu sucessor atual presidente. Aguarda-se, portanto, uma medida eficaz a ser adotada pelo IPMJ de forma conjunta com a Prefeitura, trazendo explicações no sentido de resolver essa pendência definitivamente e tirando qualquer ônus da Câmara e dos respectivos presidentes, evitando-se também o desvio da finalidade para a qual foi criado o IPMJ, gestor da Previdência Municipal. Autor, vereador Itamar Alves de Oliveira. Em tempo, gostaria de solidarizar com o requerimento protocolado pelo novo vereador. Gostaria de solicitar, inclusive, o novo vereador, se me franquei a assinatura, porque formalizei um ofício nesse mesmo sentido. É, de fato, uma situação que o IPMJ se coloca em não pagar, o Tribunal de Contas se coloca de que a Câmara não pode assumir essa responsabilidade. E eu vejo que nós vamos ter que levar isso para o Poder Judiciário decidir. Então, se for o cruzado entre o Tribunal de Contas e o IPMJ, e o próprio Instituto Nacional de Previdência Social também se posiciona apoiando o IPMJ. Então, é um fogo cruzado legal que a Câmara está nessa situação. Então, me solidarizo, solicito o franqueio aí da assinatura, se possível, antes de colocar em votação. Inclusive, nove, presidente, esse é um ônus que a Câmara está pagando desde 2009 em relação às contas dos presidentes que por aqui passaram, esse ex que está falando agora e pode recair sobre a vossa senhoria que é o atual presidente. Exato. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 34, a EDP Bandeirantes de Energia S.A., solicitando a retirada da rampa existente na calçada da estação de distribuição de energia situada na rua Carlos de Campos, em região de esquina com a via que dá acesso à Vila Formosa neste município. Autor, vereador Fernando da Ótica. Requerimento em votação. Senhor presidente, para justificar o voto, o que acontece é o seguinte, eu fui até a rede Bandeirantes e de energia e ali eu fiz um pedido pessoalmente, não obtive a resposta da Bandeirantes, liguei para São José, enfim, numa situação que nós falamos tanto de acessibilidade, nós não podemos ficar passivos numa situação dessa. Essa rampa de acesso, ela que levava os caminhões para dentro ali do centro de distribuição de energia situada na rua Carlos de Campos, que muitos conhecem ali como rodovia Nilo Máximo. Então, eu peço e faço aí o meu apelo para que a Bandeirantes de Energia possa atender essa solicitação de muitos pedestres que passam por ali. E também registrando que, para a gente tirar, às vezes, um poste de energia de um lugar indevido, é um parto, né? Então, nada mais do que justo a Bandeirantes de Energia tomar essa solução. O requerimento está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Requerimento 3420 ao Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais solicitando estudos e a adoção de medidas para a realização em nosso município de casamento comunitário. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento em votação. Os vereadores forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Requerimento 3421 à Telefônica Brasil SA solicitando a colocação de orelhão em frente aos residenciais Santa Terezinha 1 e 2 localizados na Avenida Alfredo de Macedo no Conjunto Novo Amanhecer neste município. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. O requerimento está em votação. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Não há mais requerimento, senhor presidente. Requerimento aprovado sem voto contrário. Passamos, então, agora para a deliberação dos pedidos de informação. Pedido de informação 3382 refere-se ao funcionamento dos conselhos municipais. Autor, vereador Edgar Sasaki. Pedido de informação está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado, sem voto contrário. Pedido de informação 3384 refere-se ao número de propriedades rurais que foram atendidas pelo Programa Patrulha Agrícola Mecanizada ao Departamento de Agricultura no corrente ano. Autor, vereador Edgar Sasaki. Senhor presidente, gostaria de justificar meu voto aqui e já esclarecer ao nobre vereador que eu apurei junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico na Diretoria de Agricultura e Abastecimento que foram 35 propriedades que foram atendidas até o momento pela Patrulha Agrícola Mecanizada. Portanto, eu vejo não vejo necessário aprovar esse pedido de informação, portanto, eu sou contrário. Diante das informações prestadas, colocamos em votação o pedido. Pedido de informação em votação aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Pedido de informação rejeitado por nove votos contrários. Pedido de informação 3397 refere-se à falta de profissionais da área de saúde na rede pública. Autor, Fernando da Ótica. Presidente, gostaria que lêsse esse pedido de informação na íntegra. Pois não. Por que há somente um cirurgião ginecológico na rede pública de saúde do município? Por que não há psiquiatra infantil na rede pública de saúde do município? Por que há somente um reumatologista na rede pública de saúde do município? Por que a UBS do bairro Cidade Salvador está sem clínico geral? Autor, vereador, Fernando da Ótica. Pedido de informação em votação. Senhor presidente, para justificar o pedido de informação, é interessante que o cirurgião ginecológico, ele que faz as cirurgias nas mulheres que necessitam desses cuidados. E Jacareí, com o tamanho da demanda que nós temos com relação à saúde pública, nós temos só um ginecologista, cirurgião ginecológico, realmente fica difícil. E a questão também do psiquiatra infantil, que não tem na rede pública, então fica aqui, é por isso que eu quero saber a respeito desse pedido de informação. Pedido de informação em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Pedido de informação aprovado, sem voto contrário. pedido de informação 3404, refere-se à exigência de documentos para entrega de medicamentos receitados pelos profissionais da rede pública de saúde. Autor, vereador Maurício Raca. Pedido de informação em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Pedido de informação aprovado por unanimidade. Pedido de informação 3417, refere-se à situação financeira da Santa Casa de Misericórdia de Jacari. Autor, vereador Fernando da Horte. Senhor presidente, por favor, gostaria também que lesse esse pedido na íntegra. Por favor. 1. Qual o valor da receita da Santa Casa no primeiro semestre de 2013? 2. Qual o valor da dívida da Santa Casa até o presente momento? 3. Qual o valor mensal estimado da folha de pagamento dos funcionários do hospital? Autor, vereador Fernando da Horte. Senhor presidente, para justificar esse pedido de informação é que eu recebi uma notícia que após 10 anos de intervenção da Santa Casa pelo governo atual pretende-se devolver novamente a Santa Casa de Misericórdia à Irmandade. Então, segundo o comentário do secretário, diz ele que quer devolver em perfeitas condições financeiras, enfim, por isso que eu protocolei esse pedido de informação. Senhor presidente, só gostaria de destacar nós somos favoráveis também a esse pedido de informação, mas é importante a gente lembrar que semana passada o presidente Dilma concedeu perdão da dívida das Santas Casas do país e vai destinar 17 bilhões e segundo informações ainda não temos tanta certeza, mas 5.7, né, Arildo? Milhões virão para Jacareí, para Santa Casa de Misericórdia. Então, eu sou favorável. Só para justificar o voto também, senhor presidente. Inclusive, é muito oportuno esse pedido de informação do novo vereador Fernando, mas eu tenho informação, Fernando, que isso no começo do ano, a dívida da Santa Casa seria de mais ou menos, aproximadamente, 26 milhões. Se vier 5 milhões, não vai refrescar. Agora, precisa, como foi dito o vereador Hernani, que existe aí um perdão de alguma dívida, mas precisa ver para quem se deve. Para quem é que se deve? Alguém pode perdoar, outros não. Se deve o que tipo de dívida que é da Santa Casa que chega a quase 26 milhões. Então, eu sou favorável ao pedido de informação. Senhor presidente, também quero dizer que, como o vereador Hernani já disse, nós somos favoráveis, mas lembrar a população que nos assiste, o vereador, que o sistema de saúde ele é tripartite, ou seja, o governo federal, o governo Dilma está fazendo a sua parte, vai perdoar uma parte dessa dívida, vai mandar 5,7 milhões de reais. Agora, e o município tem investido na faixa de quase 2 milhões por mês. Esperamos que o governo do Estado também, do PSDB, entre nessa jogada aí, ajude a Santa Casa, porque ficar só criticando e não fazer nada, não dá. Então, mas nós somos favoráveis ao pedido de informação. Senhor presidente, só justificando o voto, também sou favorável ao pedido de informação. Acho que nós podemos ter essas informações, até porque quem acompanha a cidade de Jacareia e o sistema de saúde no nosso município sabe que se a prefeitura não tivesse feito a intervenção há mais de 10 anos, a Santa Casa já teria fechado. Eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo, mas queria ressaltar que todas as Santas Casas, a maioria, pelo menos, do Brasil, passam por momentos difíceis na saúde, muito difíceis, financeiros, e que queria ressaltar que o governo federal, através da presidenta Dilma e do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, começa, então, a colocar no papel uma ajuda efetiva para a Santa Casa, para o perdão de dívida ou uma nova negociação. É a primeira vez que um governo federal faz isso. Sou favorável ao pedido de informação. Pela ordem, em que pese eu só votar em caso de desempate, eu também queria contribuir com essa discussão e justificando o meu voto, antecipando ele favorável, que, conforme colocou o vereador Maurício Raca, a natureza dessa dívida, parte dela, eu lembro que na época da intervenção eu cheguei a pesquisar isso, é de não pagamento da contribuição previdenciária dos funcionários, então, uma dívida junto ao NSS, e o não pagamento do fundo de garantia dos funcionários junto à Caixa Econômica Federal. Então, essas são as duas grandes dívidas que as administrações anteriores da Santa Casa não cumpriam essas obrigações junto aos seus funcionários. Então, grande parte dessa dívida, de fato, são de órgãos federais e eu não tinha essa informação, eu já tinha ouvido, mas não sabia, não tinha informação da efetivação dela pelo governo federal. Parabenizar por essa iniciativa, de fato, que a Santa Casa são grandes ONGs do país que prestam serviços filantrópicos e que merecem esse tipo de benefício para ajudar o seu funcionamento. Pedido de informação em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Pedido de informação aprovado por unanimidade. Pedido de informação 3418, refere-se à não colocação de placa denominativa na Praça Terezinha Maria da Conceição Cursino, no Parque Meia Lua. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Senhor presidente, queria justificar meu voto. Esse pedido já foi realizado à Secretaria de Governo e quem é o responsável é a Secretaria de Infraestrutura e em breve essa placa já estará sendo colocada lá no local. Inclusive, esse local, para quem conhece o Parque Meia Lua, é o lado da subprefeitura, aquela chacrinha que existe ali. Então, justificando meu voto, que o pedido já foi protocolado e em breve essa placa estará no local. presidente, por que que eu pedi o pedido de informação? Porque há quase dois anos nós votamos aqui, o povo vieram aqui no dia da votação. Votamos o favorável, sua excelência, a Rosa e Gaspar e os vereadores que estão aqui hoje. Até hoje não colocaram a placa. eu não posso mandar o requerimento. O meu caminho é mandar um pedido de informação. Por isso que eu mandei. Porque não tem a placa até hoje naquela praça do Parque Meia Lua. Senhor presidente, acho até pertinente o pedido de informação do vereador, mas temos que lembrar que essa é uma questão executiva. Então, não é pedir informação porque não foi colocada, e sim, fazer um pedido para que se coloque a placa. Eu acho que isso seria mais cabível. Pedir informação não vai resolver, a placa não vai aparecer lá. E com relação ao segundo, qual o departamento da municipalidade que é responsável? Olha, o vereador deveria saber que é o departamento de trânsito. Então, eu acho desnecessário aprovar esse pedido de informação. Senhor presidente, para justificar o meu voto favorável ao pedido do novo vereador Valmir do Parque Meia Lua, eu vejo esse pedido de informação como tentativa de sensibilizar a administração. Porque nós percebemos que a administração está insensível. A gente não sabe mais o que faz para sensibilizar. Porque existem muitos locais que estão sem placa de indicação, não só ali. Então, por isso que eu sou favorável ao pedido do vereador do Valmir do Parque Meia Lua. Pode falar. Fique à vontade, Hernani. O que eu quero dizer aqui, nobre presidente, é o seguinte. pelo fato de o Valmir do Meia Lua e o José Francisco são do Meia Lua, do Parque Meia Lua, então, fica aquele fogo cruzado entre os dois. E nós ficamos no meio desse fogo cruzado. Isso, o nosso, isso é justo. Tá? Então, veja bem, como o nobre vereador José Francisco fez as suas colocações e disse que realmente a cultura vai executar o serviço, então, fico mais com as palavras deles e voto contra o pedido de informação. Quero também justificar o voto, senhor presidente. Me atendo aqui ao item 2 do pedido de informação do vereador Valmir, que fala qual é o departamento municipal responsável pela colocação das placas. Então, dar os parabéns ao vereador José Francisco, que com nove meses de trabalho, já descobriu qual que é o departamento, já fez um trâmite diferenciado com o vereador de sustentação e conseguiu essa benfeitoria para o distrito do Parque Meia Lua. Então, parabéns, José Francisco, e por isso que eu sou contrário a esse pedido de informação. Em tempo, que pese meu voto ser só no caso de desempate, eu queria registrar uma questão de ordem aqui e até didática para quem nos acompanha. O pedido de informação é uma questão que é uma ferramenta utilizada para pedir esclarecimento sobre um caso. É importante que a população que nos acompanha entenda que a votação do pedido de informação não gera obrigação do Poder Executivo executar. A independência dos três poderes previstos pela Constituição Federal garante isso. Quem executa é o Poder Executivo. A gente fiscaliza. Eu estou falando isso porque ontem eu fui questionado por um munícipe dizendo que a Câmara teria sido votada, eu não votei porque não foi caso de desempate, eu pedi informação das faixas, das igrejas. e, não, vocês foram o contrário à pintura, então fica criando essa desinformação na cabeça do munícipe que não é obrigado a conhecer o regimento interno. O regimento interno é claro ao descrever qual é a função do pedido de informação. Então, o pedido de informação está em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneceram como estão e os contrários se manifestem. Pedido de informação rejeitado por quatro, cinco, seis, sete, oito votos contrários. Não há mais pedidos de informação, senhor presidente. Solicito, então, que sejam lidos os votos de pesar. Por favor, ainda tem outro pedido de informação. Muito obrigado, nobre vereador. Pedido de informação 3419. Refere-se aos critérios utilizados para a cobrança de pavimentação asfáltica das vias públicas do município. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Senhor presidente, também vejo desnecessário, até porque irei prestar aqui as informações, não existe critério porque alguém é mais rico ou mais pobre na cobrança da pavimentação. O prefeito, ele não pode fazer caridade, ele tem que fazer o que está dentro da lei, por isso existe a Câmara de Vereadores, para fiscalizar o prefeito. O prefeito só pode cobrar aquilo que está na lei. Se vem verba do governo federal, pelo orçamento geral da União, que é a fundo perdido, como se falava antigamente, esse dinheiro o prefeito não vai cobrar das pessoas, porque esse dinheiro veio de graça, obviamente ele vai fazer a pavimentação, não vai cobrar. Se ele faz pelo programa de contribuição de melhorias, a população, ela recebe essa informação, ela participa do processo e ela paga por aquilo que é justo, ou seja, aquilo que cabe a ela, aquilo que está na frente da sua casa. E o outro procedimento é através da patrulha do asfalto, que é feito com recurso da prefeitura e depois o munícipe paga através de um carnê. Então, não tem questões aqui sociais. O que existe aqui na verdade é o que está na lei. Está certo? Portanto, sou o contrário. Pedido de informação. Não, presidente, é o seguinte, os critérios adotados no sistema de pavimentação do PCMM, quando existe a reunião nos bairros, é bem claro, a prefeitura de forma explícita, clara e transparente explica para todos os moradores dos bairros como que funciona. Como que funciona. Então, isso está bem claro quando a prefeitura vai implantar esse projeto nos bairros. E todos ali ficam sabendo realmente. Quando eles assinam que é o documento da anuência de 60%, eles assinam de forma clara e de forma bem explícita e consciente que estão fazendo porque as explicações são bem claras e todo mundo entende como é que a coisa funciona. Você entende como é que é? Então, portanto, eu, infelizmente, sou obrigado a votar com a defesa de informação também. Pedido de informação e votação. Aqueles que forem favoráveis para o município como estão e os contrários se manifestam. Desculpe, senhor presidente. Só complementando as informações do vereador Arildo e do vereador Itamar, nós temos que nos atentar à realidade dos loteamentos aqui em Jacarei. Muitos deles foram instituídos já com a previsão pelo loteador de pavimentação, drenagem e, às vezes, o processo está na justiça. Nós temos nove bairros que não estão regularizados, então, a prefeitura não pode entrar com a pavimentação asfáltica. Muitas vezes, a gente vê algum discurso que a prefeitura não quer fazer. Não é que ela não quer fazer, a lei não permite que ela faça. Então, a gente tem que ver a realidade de cada caso. Por isso, eu sou contrário. Pedido de informação e votação. Aqueles que forem favoráveis para a experiência como estão e os contrários se manifestem. O vereador Maurício está votando de qual forma? Favorável ou contrário? A gente está votando um pedido de informação. O senhor é favorável ou contrário? Ah, tá. Então, o pedido de informação foi rejeitado por 4, 5, 6, 7 votos, 8 votos contrários. Agora sim, não há mais pedidos de informação. Solicita, então, que sejam lidos os votos de pesar. Pesar pelo falecimento de Egídio Batista do Nascimento, autora vereadora Ana Lino. Pesar pelo falecimento de Terezinha Maria Duarte, formulado pelo vereador Valmir do Parque Meia Lua. Pesar pelo falecimento de Valdemir Cambuzano, o Mir Cambuzano, formulado pelos vereadores Rose Gaspar, Ana Lino, Edinho Guedes, Hernani Barreto, Maurício Raca, Fernando Ramos, Edgar Sasaki. Pesar pelo falecimento de Dalila Porfírio de Souza, formulado pelos vereadores Hernani Barreto, Rose Gaspar, Edinho Guedes. Pesar pelo falecimento de Irani Rosa de Araújo, formulado pelos vereadores Valmir do Parque Meia Lua, Maurício Raca e Rose Gaspar. Em respeito à memória daqueles que partiram, solicito que façamos simbolicamente um minuto de silêncio. muito apresenta que façamos a ver com o DioGua, com o DioGua, com o DioGua, com o DioGua, Obrigado.